É rapaz, até pouco tempo atrás ninguém imaginava que seria possível um dia colocar na mesma garagem Hyundai HB20 e Chevrolet Onix com o Polo da Volkswagen. Isso porque estamos falando aí de dois hatches populares e um mais premium que é o Polo. Até então, Volkswagen oferecia equipamentos mais modernos e mirava consumidores que estavam em busca de um compacto com tecnologia. Mas o tempo passou e agora HB20 e Onix alcançaram este patamar de compacto premium e a tendência é que cada vez mais o consumidor fique na dúvida na hora de escolher um hatch mais caprichado. Os três estão numa faixa entre R$ 72.000 e R$ 78.000 quando o assunto é a versão mais completa. O HB20 top de linha oferece um bom motor turbo 1.0 de 120 cv de potência e tem bons números de desempenho e ainda bebe pouco para os padrões atuais. É um hatch popular que vem com ar-condicionado com mostrador digital, mas sem a opção de ajuste ou temperatura automáticos e tem também a partida por botão, sistemas Top Go, aliás, é um dos motivos para o baixo consumo e o alerta de colisão com frenagem autônoma. E ele oferece o alerta de saída de faixa, mas não faz a correção automaticamente, apenas avisa. E dá para dizer que é um pacote interessante além da expectativa para um carro de categoria popular. A Hyundai só não foi unânime no quesito design do carro, isso porque o seu visual não agradou gregos e troianos, na verdade só dividiu opiniões. A grade dianteira mais larga é o grande assunto do momento nas ruas e avenidas, mas há de se considerar que por dentro o seu interior está mais refinado e nas pistas melhorou muito e o HB20 tornou-se um ótimo carro. Já o Onix tem o status de carro mais vendido do Brasil e agora que evoluiu em vários aspectos, tem tudo para continuar no topo. Ao contrário do HB20, o visual não foi tema polêmico, mas sempre tem aqueles que acham que a marca poderia melhorar em algum detalhe. No quesito tecnologia, o carro é unanimidade e é até quem ache exagero ter todos esses sistemas. Exemplo do Waze Park, que estaciona o carro quase que de forma autônoma. É um ótimo recurso, mas essencial mesmo para veículos de grande porte. O novo Onix tem ainda o alerta de ponto cego, partida sem chave e a novidade para o segmento que é o Wi-Fi integrado. Nas versões mais caras, o motor é 1.0 de 116 cavalos e a gente testou recentemente e ele agradou bastante. Mas o Chevrolet tem uma vantagem em relação ao HB20. O seu motor turbo pode vir acompanhado do câmbio manual de 6 velocidades, uma ótima opção para os puristas, ou da caixa automática também de 6 velocidades, enquanto o carro da Hyundai oferece um motor turbo apenas com transmissão automática. E lembrando que o HB20 ainda tem duas opções de motores, 1.6 e 1.0 aspirados. E o Polo é um dos bons carros no mercado atual, tanto é que está entre os mais vendidos do ano. De janeiro a novembro, de acordo com dados da Fenabrave, ele vendeu 65 mil unidades e está na nona posição. O Polo estreou nesta onda de motor 1.0 turbo entre os hatches e o seu conjunto mecânico ainda é admirado por muitos, mesmo com o Onix e HB20 no páreo. O turbinado do Polo conta com 128 cavalos de potência e ele vem equipado ainda com ar digital, assim como o Onix, partida por botão e os três oferecem piloto automático, controle de tração e estabilidade e direção elétrica. O câmbio do Polo também é automático de 6 velocidades e ele tem aletas atrás do volante para passar manualmente a marcha e curtir melhor o bom motor TSI da Volks. E para quem não está muito por dentro do Polo, se ligue porque logo logo ele vai ganhar a versão GTS, esportiva, e aí o negócio vai mudar de patamar para o carro da Volkswagen. E vamos agora ao consumo dos turbinados. O Onix é que tem os melhores dados. A gente testou esta nova geração e ela fez uma média de 16,5 quilômetros na estrada. E na cidade, de acordo com a Chevrolet, ele roda 15 quilômetros por litro. Já o HB20 alcança 12 quilômetros na cidade e 15,5 na estrada. E por último, o Polo. Ele tem dados um pouco abaixo que a dupla recém-chegada. Falando em preços, o Onix Top de Linha é o mais barato deste trio. Ele custa 73 mil reais. Já a HB20 e o Polo vão para a casa dos 77 mil reais. E nas revisões, de acordo com o site oficial de cada montadora, na versão Top de Linha, o HB20 é o que tem o menor custo nas três primeiras revisões. Bom, no nosso raio-x, deu para perceber que os três modelos estão bem próximos. O Onix leva uma vantagem na tecnologia e no motor econômico. Já o HB20 tem a manutenção mais em conta e um turbo bem disposto. E o Polo é bem legal de ambiente interno com acabamento melhor e se destaca também no conjunto mecânico. E aí estão três boas opções de hatches compactos no mercado brasileiro. E aí E aí E aí E aí E aí